A guerra nunca chega ao fim Há cenas que não morrem mais Pra sempre os rostos das crianças Deixados para trás E foi assim O inferno foi Que a dor criou Criou-vos nós Que são a viva lembrança Do nosso delírio feroz Lembremos, pois, pra sempre então Que os filhos são de todos nós Vão por aí, qualquer lugar Crianças de lugar nenhum Seus olhos num piscar Revelam Cada um E eu que jamais me imaginei A lutar por um povo igual Mas eis então que eu vi crianças Crescendo em tanto mal E foi assim O inferno foi Que a dor criou Criou por nós A todos eles Nós devemos Nós devemos Famílias e lares e vós Devemos, pois, pra sempre então Que os filhos são de todos nós Almas de nós Almas de ninguém Que precisam mais Que qualquer de nós Encontrará paz E foi assim Que a dor criou Criou por nós E são a viva lembrança Do nosso delírio feroz Por isso então Sabemos, pois, se nós sabemos Sabemos, pois, que é missão De todos nós